Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert está com o Alcides Ferreira, que é o coordenador de endemias. A gente vai falar sobre a situação da dengue em Três Lagoas, porque é preocupante, muitos casos registrados, quase mil casos registrados somente neste ano, Albert. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, essa semana foram notificados 250 casos suspeitos de dengue aqui no nosso município, do início do ano até agora foram contabilizados 997 casos positivos. E em razão disso, a prefeitura aqui de Três Lagoas está realizando em multirões. A gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador de endemias, o Alcides. Alcides, é preciso, diante de tanto desse número alto, Alcides, é preciso fazer alguma coisa, né? Bom dia. Bom dia. Sim, com as chuvas intensificadas nesses últimos meses, muita água disponibilizada, nossas visitas, nós temos encontrado muitos focos nos municípios. Pra você ter uma ideia, nós trabalhamos na Grande Vila Nova, em duas manhãs nós eliminamos 280 focos. Nós trabalhamos na Vila Aro, em duas manhãs nós eliminamos 322 focos. Então tem muito mosquito se desenvolvendo nas residências, nos imóveis. Então a gente precisa, por isso que estamos ampliando esses multirões, além dos multirões das caçambas, estamos fazendo multirões de visitas domiciliares pra fazer essa eliminação desses focos. Alcides, choveu muito, né, nos últimos dias, né? E aí há muita preocupação, principalmente com residências que estão desocupadas, né? Olha, na verdade, a minha preocupação maior, a preocupação maior do município, é onde tem pessoas morando e pessoas trabalhando, que é os locais que nós temos encontrado o maior número de focos. Certo. Ana Cristina, Alcides está na escuta aqui. Alcides, eu quero agradecer, viu, por você atender a nossa equipe nesta manhã, pra gente falar de um assunto tão importante, sério, e que requer aí muita atenção da população. A gente tem visto o poder público fazendo a sua parte, esses multirões, e eu sempre falo que combater o mosquito da dengue é uma obrigação de todos, inclusive do morador. Não é obrigação dos agentes de saúde estarem entrando nas casas, limpando as residências. É obrigação de cada morador fazer a sua parte. E, infelizmente, em alguns casos da cidade, a gente já tem surto de dengue, né, Alcides? Na verdade, é sim, Ana. Nós temos vários bairros com esse aumento de casos. A gente já considera Três Lagoas uma epidemia de dengue, né? E a gente precisa fazer isso mesmo. Os agentes estão passando as residências, nós estamos fazendo a eliminação, estamos fazendo as orientações, mas isso que você falou é de suma importância. A gente precisa que o morador dê continuidade. Ele precisa olhar o seu quintal. Choveu muito, tem muita água acumulada ainda, tem muitos criadouros, e com o calor esse mosquito se desenvolve muito rapidamente. Então, precisamos estar atentos e precisamos fazer a nossa parte. Pois é, Alcides, inclusive o próprio Ministério da Saúde, desde o ano passado, vem alertando para uma possível epidemia de dengue em todo o Brasil, né? E vocês, no ano passado, falaram muito sobre isso, orientaram. Não foi falta de informação, falta de divulgação, até porque a dengue é uma doença muito conhecida, todos sabem como evitar, né? Mas, infelizmente, a gente vê que nem todos fazem a sua parte. E em qual sentido é considerado já um caso de epidemia? Por que a gente pode dizer já que Três Lagoas vive uma epidemia de dengue, Alcides? Por esse número aumentado de casos, nós já temos mais de 2.900 casos notificados de janeiro até agora. Mais de 900 casos confirmados. Então, nós somos um município endêmico, mas quando você coloca essas informações nos gráficos, no diagrama de controle, nós saímos do esperado. Por sermos um município endêmico, a gente já espera, em cada mês, mais ou menos uma média de casos que sejam notificados. E nós estamos acima do esperado. O que seria a média do esperado, Alcides? Mensalmente. Nós somamos os últimos sete anos e traçamos um gráfico dizendo que no período, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, tem uma média de 200 e 150, depende do mês. No acumulado, você teria, até isso, até esse número seria considerado normal, por sermos um município endêmico para dengue. Mas nós estamos passando desse número, nós estamos acima dos números esperados. Então, estamos vivendo agora uma epidemia de dengue no município de Três Lagoas. E a gente tem visto aí esses mutirões, essas visitas que vocês têm feito. A Prefeitura também tem disponibilizado caçambas para que a população possa jogar materiais inservíveis. O que mais, Alcides, que pode ser feito? O que mais que o município planeja para a gente combater aí a dengue? Na verdade, é isso, Ana. Nós estamos tirando as caçambas agora da Vila Nova e do JK, terminando essa semana. Semana que vem já entramos no Osmar Dutra e no Jardim Planalto. E os mutirões de limpeza, desculpa, de visita, são duas vezes por semana. E nesse outro período, eu vou pegando os bairros que estão com o maior número de carros e vou colocando as equipes nesses locais. Então, além dos mutirões de duas vezes na semana, nós estamos com as equipes nos bairros com o maior número de casos. Eliminando focos, deixando o saco de lixo para o morador ajudar na limpeza e fazendo a orientação no que fazer. Essa é a principal atividade que podemos fazer. O Alcides, você falou aí dos focos que foram encontrados em algumas residências no bairro Nova, Vila Aro. O que os moradores alegam? Porque está precisando os agentes de saúde entrarem nas residências, o exército também está nas ruas fazendo esse trabalho, esse mutirão. O que os moradores alegam quando se encontra esses focos e o porquê? E quais são os locais que têm encontrado esses focos? Os locais são locais muito simples, são locais passíveis de manutenção. O principal é lixo, materiais descartáveis e materiais que podem fazer limpeza. Bebedouro do animal, um balde no quintal, uma lata de tinta que foi esquecida, pratinho de planta. Esses locais são passíveis de manutenção e as pessoas esquecem isso. E aí o morador fala que não se atentou, achou que não era isso. Tem gente armazenando água para fazer a utilização após. Só que não tampa, não faz a limpeza e aí você chega lá e acha diversos locais com focos. Então a população precisa ficar mais atenta, porque quem está sofrendo é a população. Nós, que também somos a população, estamos sofrendo. Então precisamos fazer isso juntos. Com certeza, e a gente tem falado sobre isso, da importância de cada um fazer a sua parte. A gente vê essa situação se refletindo na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, super lotada. Mas é uma questão de cuidado, né? Eu sempre falo, a Prefeitura tem feito a sua parte, gente. Não dá para falar que o Poder Público não tem feito a sua parte, o Governo do Estado também, campanhas educativas. Mas aí é uma questão de cada um, de cada pessoa limpar o seu quintal. A dengue já é uma doença tão antiga, tantos anos, todos os anos a gente fala sobre isso e desde o ano passado tem se alertado. Alcides, agora em relação à borrifação, que muita gente tem cobrado também, o porquê não tem sido feita a borrifação aqui em Três Lagoas, nas ruas da cidade, com fumacê? Então, Ana, o Ministério da Saúde, que é quem abastece os estados e municípios, quem faz a compra do produto, ele não tem esse produto em estoque desde setembro do ano passado. Há uns dez dias atrás, nós recebemos um ofício vindo do Ministério da Saúde para todos os estados e municípios, dizendo que ainda levaria 45 dias para repor esse inseticida, para o inseticida chegar no depósito nacional que fica no Rio de Janeiro, para depois ser distribuído para os estados e municípios. Então, nós não estamos fazendo porque a gente não tem o produto, esse produto não tem no mercado e quem é responsável pela compra é o Ministério da Saúde e a prefeitura está de mãos atadas no que diz essa questão, a compra do inseticida. Se esse trabalho de borrifação estivesse sendo feito na cidade, a situação poderia ser menos complicada do que nós estamos vivendo hoje? Menos casos poderiam ter sido registrados ou, SIDS? Poderia sim, Ana, porque o padrão de fazer esse trabalho é na situação de emergência, surtos ou epidemias. Como nós já temos vivido surtos em alguns bairros e agora aumentando, estamos em uma situação de epidemia, nós já estaríamos fazendo a borrifação e você começa a eliminar esses mosquitos e cortar a cadeia de transmissão da doença e com isso diminui os casos da doença. O Ministério da Saúde não deu uma alternativa para isso? Todo o estado está enfrentando a mesma situação ou, SIDS? Na verdade, quase todo o país está enfrentando a mesma situação e eles não deram outra alternativa. As alternativas é o que nós estamos fazendo. É fazer mutirões, é fazer eliminação de criadouros, porque eles não têm... Esse produto é importado, a compra é feita e o produto vem de fora do país, então está aguardando os trâmites para a chegada desse produto e a distribuição para os municípios. Complicada a situação, hein, Alcides? Em relação a outras alternativas que já foram usadas em Três Lagoas, como o Moskitrap, isso ainda pode ser utilizado? Não tem outros mecanismos que podem combater também esse surto? Mosquito, Alcides? Na verdade, Moskitrap é uma ferramenta de aferir se tem mosquito naquela região. Ele não faz o combate direto. Então, o combate a gente precisa ser feito dessa forma mesmo. Ou é a eliminação do criadouro ou é a borrifação. Como nós não temos a borrifação nesse momento, é a eliminação do criadouro, é a eliminação dos focos, o cuidado que o morador precisa ter após a visita do agente, após as orientações, ele percorrer o seu quintal. Dez minutos que ele fizer isso durante a semana, ele fica livre na casa dele e assim por diante. Com certeza, Alcides, a gente quer agradecer pela tua participação e reforçar mais uma vez da importância da população, dos moradores colaborarem com esse trabalho que vocês têm feito. A gente tem visto aí o trabalho de vocês indo casa a casa. Na verdade, não tinha nem essa necessidade, se a gente analisar, que isso é obrigação de cada morador manter o seu quintal limpo. Mas, infelizmente, essa é uma questão cultural também e o poder público fazendo a sua parte, juntamente com a população, quem sabe a gente pode minimizar um pouco esses impactos que a gente sabe que a dengue é complicada e tem muita gente sofrendo por conta dessa doença, né, Alcides? Verdade, Ana. Uma coisa que você falou que é importante, o reflexo disso está na UPA, nas unidades de saúde, nos hospitais. E isso acaba atrapalhando o cuidado com as outras doenças, com os outros agravos. Então, a gente precisa estar atento mesmo. Esse é o momento de todo mundo se mobilizar, de todo mundo olhar seu quintal, olhar sua empresa. Vamos juntos fazer esse trabalho. Juntos a gente consegue minimizar a situação e passar esse período mais crítico que a dengue. Não podemos esquecer que dengue mata. E mata mesmo. Obrigada, viu, Alcides? Albert, obrigada, viu, pela tua participação aí, o Albert Silva trazendo essas informações importantes, né, Albert, com o Alcides. E, mais uma vez, a gente reforça, então, né, Albert, para que cada um faça a sua parte. A gente tem acompanhado aí tanta gente doente, hein, Albert, com os dengue, sintomas da doença, né? É verdade, Ana. Dengue, só quem pega mesmo sabe o quanto dói, o quanto, né, é difícil, né, as pessoas que, infelizmente, aí, pegam a dengue. Então, todo cuidado é pouco, é bom limpar sempre aí os quintais, limpar aí a residência, tomar todo o cuidado aí, porque a prefeitura tá aí, tá trabalhando, tá fazendo mutirão, mas a parte, né, a parte mais importante, né, Alcides, é nós, né, cada um tem que fazer a parte aí para que isso tente amenizar. Ana Cristina. Ana Cristina.